O que é que vem hoje, é que só uma pesada, não é nunca oé só, é isso Deixando tudo, balança de uma loucura, porém não vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Deixando tudo, balança de uma loucura, porém não vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Deixando tudo, balança de uma loucura, porém não vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado